Clarinha Oh Clarinha, dá-me um pouco do teu vinho Enche a minha canequinha, que é dia de São Martinho Vamos beber, depois cantar em voz alta Que o vinho da Clarinha, faz animar toda a malta Deixa aí passar, esta linda brincadeira Que a gente vamos bailar, pra Argentina da Madeira Deixa aí passar, esta linda brincadeira Que a gente vamos bailar, pra Argentina da Madeira Oh Clarinha, dá-me um pouco do teu vinho Oh Clarinha, dá-me um pouco do teu vinho Oh Clarinha, das lindas pintas tamanhas Para ser mais bonitinha, traz de lá umas castanhas Vamos beber, depois cantar em voz alta Que o vinho da Clarinha, faz animar toda a malta Deixa aí passar, esta linda brincadeira Que a gente vamos bailar, pra Argentina da Madeira Deixa aí passar, esta linda brincadeira Que a gente vamos bailar, pra Argentina da Madeira Oh Clarinha, eu sou levada da breca Vais beber uma pinguinha, aqui da minha caneca Oh Clarinha, podes beber à vontade Verás ninguém adivinha, segredos da mocidade Vamos beber, vamos beber, depois cantar em voz alta E o vinho da Clarinha, faz animar toda a malta Deixa aí passar, esta linda brincadeira Que a gente vamos bailar, pra Argentina da Madeira Deixa aí passar, esta linda brincadeira Que a gente vamos bailar, pra Argentina da Madeira Deixa aí passar, esta linda brincadeira